A CIDADE NO BRASIL Gostava de agradecer a toda a gente que viveu comigo este ano e finalmente só queria dizer mais uma coisa rapazes de Vila Real, cuidem bem das vossas meninas Quando amanheces logo no ar se agitá-los sem crer e mesmo o dia vem devagar para te ver e já rendido vi-te chegar nesse outro mundo só o teu onde eu queria entrar um dia para me perder para me perder melhorar o tempo sem fim por minha cruz história de luz entre as mulheres quebra-se o tempo em teu olhar nesse gesto sem pudor rasga-se o céu e lá vou eu para me perder para me perder nesses cantos onde tu andas sozinha sem mim sozinha sem mim árvores e uvas desces a mim onde só vai quem tu quiseres onde és senhora do tempo em ti por minha cruz só é cruz para me perder desces desces de cantos desces de cantos onde tu andas sozinha sem mim arvores e uvas desces a mim onde só vai quem tu quiseres onde és senhora do tempo sem fim por minha cruz só é cruz entre as mulheres muito obrigado parabéns a todos professora Inês da Connes operai de presença